E você deve perguntar para você, que estratégia eu estou fazendo hoje na minha vida? Qual é a estratégia minha? Para me viver uma vida feliz? Porque nós estamos debaixo da graça de Deus, somos conhecedores da verdade. Qual é a estratégia? Se encontra no livro de Mateus 14. A morte de João Batista. Sempre no dia de terça-feira, é o culto das irmãs. Alguém pode perguntar assim, o que tem a ver a morte de João Batista com o culto? Para as mulheres? Para dar uma orientação para as irmãs? Mas é onde que eu falo. Aqui, esta mensagem vai falar de estratégia. Amém? Glória a Deus. É, Mateus 14, né? Glória a Deus. Todo mundo já choca? Glória a Deus. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Grande é o poder de Deus. E grande é o mistério de Deus. Aleluia. Eu ontem, eu orando, pedi ao Senhor que desse uma palavra, como sempre, para falar comigo também, para falar com as irmãs que estão aqui, e com os irmãos também, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial também para os irmãos. E Deus vai abençoar muito os irmãos através dessa palavra também. Amém? E a comentar, João, lançando no cárcere por causa da erodia esposa de seu irmão Felipe. Pois, João, lhe dizia, não é lícito, tê-la por mulher. Aqui havia uma traição, se você já observava. O rei, ele tinha um caso com a cunhada dele. Queria matá-lo, mas temia o povo, porque tinha como profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Heróias, a filha da erodia dançou diante dos convidados e agradou a Heróia. Pelo que prometeu, sobre juramento, darei o que pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui um prato à cabeça de João Batista. Entresteceu-se o rei, por causa do juramento, e doce que estava com ele à mesa, e ordenou que lhe fosse dado. E mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida no prato, e entregou a moça, e ela levou-o à sua mãe. Então, chegou o seu discípulo, levaram o corpo e o sepultaram, e depois foram-se e anunciaram a Jesus. A energia. Glória a Deus. Que mensagem forte. E que mensagem cheia de orientação. O rei, ele tinha um caso com a sua cunhada. E João Batista falava para ele, pregava, falava, você não pode fazer isso, não é isso. Né? Aleluia. E ele ficava enfurecido. Só que ele já não tinha mandado matar João, porque o povo tinha João como profeta. Pela forma de João ser, de João pregar, de ele falar. Então, ele temia o povo. Mas, em sua data de aniversário, né? De costume, suas festas, suas danças. Ele gostava da menina. A moça dançou. E ele falou assim, olha, pede o que você quiser, que eu vou lhe dar. O que que nós aprendemos aqui nesta primeira palavra de pede, que você quer, que eu vou lhe dar. Temos que tomar cuidado quando nós abrir a nossa boca. Quando nós prometer algo. Quando a palavra sair da nossa boca, nós temos que cumprir ela. Temos que tomar cuidado com o que nós fala. Porque se nossa mesma palavra, ela virá sobre nós cobrando. E pode ter um preço muito caro. A que o rei teve. Um preço muito caro. Porque mesmo que ele não, ele se entristeceu. Mas, diante dos convidados ali, ele foi obrigado, cumpriu o que ele prometeu. E a moça, Ô mãe, o que que eu peço do rei? Se a mãe já tinha raiva de João Batista, Ô minha filha, pede a cabeça de João Batista. Tá? É, vão matar ele, porque ele só fica percebindo nós. Falando contra nós. Nós temos que tomar cuidado com, pra quem já vai prestar nosso ouvido. Quem é que está falando conosco? É, é coisa boa que nós estamos ouvindo? Ou é coisa que vai ser prejudicial? É. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa boca. O que nós vamos falar com o nosso ouvido que nós ouvimos, com os nossos olhos que nós vemos. Então nós temos que tomar muito cuidado, pra que isso não venha nos acarretar no sofrimento. O rei manda matar João e traz a cabeça no prato e entrega com a moça. E a moça vai e entrega com a sua mãe. Ali realmente aconteceu, de uma certa forma, o que o inimigo queria. O que o rei queria, o que a mulher queria. Eles queriam estar livre, pra continuar no pecado da forma que eles vinham junto. Então João Batista, não estando mais ali, não ia ter mais acusação. Aonde é que entram as estratégias aqui pra nós? O que é que nós estamos pensando? O que está passando pela nossa cabeça? Aqui dentro da nossa cabeça. Porque todos nós, nós planejamos algo. Ontem, foi segunda-feira, à tarde. Então, eu já estava planejando, pedindo. Senhor, fala com nós, amanhã é dia de culto. Dá uma palavra. Então, é um planejamento. Você levantou hoje de manhã, você planejou o que você ia fazer hoje. Ou quem sabe desde ontem, planejou o que ia ser feito hoje. Ou não é assim? É assim na nossa vida. Então, qual que é a estratégia que nós estamos cedendo a ela? Vamos ter uma estratégia na nossa vida? Uma estratégia puxando pro lado de Deus, pras coisas de Deus, pras coisas acontecerem na nossa vida, conforme a vontade do Senhor. Não vamos deixar Satanás entrar na nossa vida, criar uma estratégia maligna na nossa vida, pra destruir a minha vida e a sua vida. Vamos tomar cuidado com esse tipo de estratégia. Pode ser alguém que está bem próximo a nós. Pode ser o próprio demônio encostar sobre nós e ficar soprando. Não deve ser feito assim. Olha, faz assim que dá tudo certo. Qual é a estratégia que eu e você está vivendo? É uma estratégia pro lado bom ou uma estratégia pro lado ruim? Porque a estratégia de Satanás, no momento, às vezes a gente pode até... Ah, mas isso aqui é bom, eu vou fazer desse jeito. Mas a gente não está vendo que é o próprio inimigo que está trabalhando. A gente só vai despertar quando realmente a gente cair naquela estratégia. E na maioria das vezes, não tem como sair dela. Não tem como. Se Deus tiver a misericórdia de nós, Ele tira. Eu não sei, vem aqui, sabe, eu lembrei agora. Quando eu era moça, eu via meu pai brigar muito com a minha mãe. Ele bebia, brigava muito. E eu apanhava muito. Eu e meus irmãos. Então eu fui crescendo, eu tinha vontade de me casar. De construir uma família. Aí da minha forma, do jeito da minha fé, eu comecei a pedir pra Deus. Deus, me dá um marido bom. Um marido que não briga comigo. Eu só sabia pedir isso pra Deus. Um marido bom. Um marido que não briga comigo. Amém. Só que muitas das vezes a gente tem que pedir a Deus sabedoria. Realmente. Se eu disser assim. O meu marido foi um marido ruim. Não. Ele só teve um defeito. Porque esse defeito prejudicou muito ele e eu. Eu esqueci de pedir pra Deus assim. Senhor, me dá um marido. Que ele só tem olhos pra mim. Porque entendeu. Não. Era o que eu via dentro da minha casa. Então eu não queria aquilo no meu casamento. Era as brigas com a minha mãe. E eu apoiar demais. Eu falei. O que? Eu vou casar. Eu vou querer isso. Não quero não. Então eu vou aqui começar a rezar pra Deus. Pedir. Pra ele me dar um marido bom. Mas quando a gente vai pedir. Aqui já tá todo mundo casado. As irmãs já casaram com Jesus. Eu sou casada. Paula casada. As irmãs ali também já tá se enquadrada. No sentido do casamento. Então vocês aprendam a pedir pra Deus. Viu querida? Senhor. Me dá um marido. Mas um marido convertido em ti. Um marido que faz a tua vontade. Porque se o marido for convertido em Deus. É o marido perfeito. Pra mim e pra você. Agora se ele não for convertido. Ah. Vai ser difícil. No mesmo sentido. Os irmãos que são casados. Se sua esposa não for convertida. Tu vai sofrer ruim. Agora se for convertida. Tu vai sofrer. Mas é com ele. Então por isso que essa mensagem. É estratégia. Estratégia. Porque ali por causa do pecado. Tirou a vida de um servo de Deus. Um grande homem de Deus. A estratégia. Sabe. Durante muitos anos. Herói não pôde matar. Ele temia o povo. Se eu matar João. Eu posso ser apedrejado. O povo tem João como um grande profeta. Então ele foi se levando. Chega no aniversário dele. Aí Satanás fala. Não. Agora é a hora. Então deixa eu trabalhar direitinho. Ele não usou direto a mulher não. A mulher que era adulta não. Que estava lá praticando o pecado. Ele não usou direto ela. Para tirar a vida de João Batista não. Ele usou a moça. A filha dela. Quem sabe uma pessoa até inocente. Quem sabe uma pessoa sem malícia. Mas que gostava muito de sua mãe. Então quando veio a proposta para ela dançar. Logo mãe. O rei falou. Que se eu dançar bem. Colocando assim. Ele vai me dar um prêmio. O que eu peço para ele? Olha só. A estratégia já veio de outros. Já veio lá de trás. Ah ó. Até ser realizado. Aquilo que realmente o inimigo queria. Então vamos vigiar. Vamos tomar cuidado. Naquilo que nós queremos para a nossa vida. No que alguém chega e fala para nós. Nós temos ouvido. É para ouvir. Mas o que você e eu ouviu é bom? Se for, vou guarda. Se não for, joga fora. Faz de conta que nem ouviu. E vamos valorizar a nossa presença diante do Senhor de Deus. Diante de Deus. Porque Ele é poderoso. Para nos dar força, graça. Nos dar sabedoria para vencer todo o mal. Para nos fazer grandes servos de Deus. Mulheres valorosas. Mulheres de poder. Aleluia. O Senhor Jesus entrega, sabe, muita coisa nas nossas mãos. Nós só temos que valorizar. Se nós mulheres, eu e você, nós determinar. A gente segura a igreja nas mãos do Senhor. Como? Como isso? Como que as mulheres podem segurar uma igreja? Como que uma mulher, eu, posso segurar a minha casa? Como? É pedindo sabedoria a Deus. É estando em oração. Senhor, me dê sabedoria. Para me conversar com meu marido. Para me conversar com meu filho. Dá-me sabedoria, Senhor. Como que nós podemos sustentar a igreja do Senhor? Se o Senhor já colocou os varãs no cabeça. De que forma? Através da oração? Através do jejum? É dessa forma que nós podemos. Vamos orar para aquele que está aqui, que Deus colocou como cabeça? Porque se nós passamos luta, imagina quem realmente é a cabeça. Imagina o que o missionário jantziano não passa. Não vou dizer nem os irmãos que é a cabeça aqui, nessa igreja. Imagina o missionário. Então, aquele que é colocado como cabeça passa luta. E ele necessita das nossas orações. Eles precisam das nossas orações. Mas eu sou tão falha, eu não sei orar direito. Sabe? Todos nós sabem. Quem que não sabe falar assim? Senhor Jesus, abençoa o mensageiro. Diz alguém? Mensageiro Deus? Senhor, dá sabedoria para o missionário Jantziano. Fala com ele, pai, que ele vai transmitir para a tua igreja. Todos nós sabemos falar isso. Quem que não sabe? Oh, meu Deus, me ajuda. Está tão difícil dentro da minha casa. Olha, o dinheiro está pouco. Eu não sei como vai fazer esse mês. Ah, Deus, prepara o alimento para a minha casa. Tudo é através da oração. Mas Deus não vê? Não sabe o que nós precisamos? Ele sabe. Ele sabe. Mas ele quer ver nós. Abrir o nosso coração. Quando nós abrimos nossa boca, que vem o coração com alegria. Senhor, eu estou necessitado. Você sabe do que você precisa. Eu sei do que eu preciso dentro da minha casa. E nós aqui dentro da igreja, nós sabemos o que precisamos. Então, vamos sempre ter uma estratégia boa na nossa vida. Glória a Deus. Nós, mulheres, quando o marido chegar lá, os nervosos do serviço. E dizem, ah, eu estou dentro de casa, eu sofri também hoje. Eu lave roupa, eu passei roupa. Quando você chega brigando, deixa ele quieto lá. Deixa ele quietinho. Então, falou, meu amor, tudo bem? As irmãs estão casadas por Jesus. Mas também eu tenho certeza que tem palavra para conservar suas netas, suas filhas que estão casadas. E essa palavra, nesta noite de hoje, é para todos nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, Jesus. Obrigado. E essa mensagem aqui, nos irmãos, eu vejo assim, você me falar, vigia. Vigia. Porque o prato, a oferenda vem bonita. Mas depois que come a indigestão, é difícil. Glória a Deus. Graças a Deus, Jesus. Então, minha querida, você que está aqui hoje, vai embora para casa pensando nesta palavra, na morte de João Batista, e que nós não podemos ser assassino. Assassino é só dar um tiro em alguém e matar? Não. Com a nossa atitude, com as nossas palavras, nós podemos ser assassino. Nós podemos matar a vida de alguém. Nós podemos tirar alguém da presença de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado no abrigo fechado da nossa boca. Vamos pedir para o Senhor. Senhor, unja a minha boca com o teu olho, santo. Põe o seu colírio nos meus olhos. Porque por mais que eu ver, eu posso saber o que foi fora, o pecado. Eu não tenho desejo para aquilo lá, aquilo lá está fora, aquilo lá não me pertence mais, porque eu sou tua serva. Eu não posso viver com isso daí mais. Então, me ajuda, me liberta. Eu não quero ser escravo do inimigo, como essa mulher aqui foi. Porque aqui, na verdade, ela estava sendo escrava de Satanás. Ela estava colocando o seu marido em sofrimento. Ou vocês acham que o marido desta mulher, ele não passava por algum sofrimento? Com certeza que passava. Então, não vamos deixar o inimigo nos escravizar, não. E vamos levantar as nossas mãos a Deus e pedir a Ele que Ele nos ajuda, nos dá força, nos dá coragem. Nos dá sabedoria, nos dá a palavra de falar sim, a hora que for sim. E falar não, na hora que for não. E tudo isso o Senhor nos ensina. O Senhor nos ajuda para vencer aqui nesta terra. E ser grandes senhoras de casa. Valorosas. Mulheres de valor. Mulheres que Deus olha lá de cima e se orgulha. Glória a Deus. Ser grandes servas de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Não recebeu o mensageiro Nelson. Não recebeu o mensageiro Nelson. Glória a Deus. Pegasus. Alegas a Deus.